Um, dois, três, chá! Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tinho! Um, dois, três, chá! Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidade, muitas felicidades, muitos anos de vida Pé! É Big! Pique! Pique! É Big! É Big! É Big! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Rá! Kí! Ta-ni-ni 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 Hop hop Ei